O violão que faz ser esta chora de emoção O violão que faz ser esta chora de emoção Chora de emoção quando cicatriza as dores Debrusadas nas varandas, lapidadas de estrelas Esse violão ser este é o requinte do cancioneiro Que até faz em si o mar o contratanto do luar Esse violão me fascina porque entra da esquina Ele toca a melodia que a cidade não vive mais Ele toca a melodia que a cidade não vive mais Ele toca a melodia que a cidade não vive mais Ele toca a melodia